Viva o Brasil! Viva a humanidade! Viva a Saddam! Mas tanto a UBS como a UNE estava na mão ou do PCdoB ou do PT. Eu era do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que é a época da ditadura, foi a primeira organização política a fazer o sequestro do embaixador americano. Para! Sim. Conta mais sobre isso, caralho, velho! Oi? Parênteses. Todos os movimentos sociais, praticamente todos os movimentos sociais, você tem uma ligação partidária. Sempre tem. Por mais que discuta a questão da MST, ele tem uma ligação meio quase umbilical com o PT. Os movimentos estudantis têm uma ligação com as juventudes partidárias, a JPT, a UJS, que é a do PCdoB, a do PSTU, eu não lembro quem é. O PSOL é depois, o PSOL é muito novo. Mas tinha o PSTU e tinha o MR8, que tinha a JR8, a Juventude Revolucionária. E nós éramos ligados ao MDB, ao PMDB da época, que tinha como baluarte, bota aspas nisso, o Orestes Quércia, lá em São Paulo. Quércia, eu lembro do nome Quércia, é bem formado. Cara, eu estou entregando minha idade, tá, gente? Tenho 43 anos. É 43? É 44. Caralho, é. O Pátio falou sobre isso. E aí, velho? E aí eu começo a entender que, porra, não é só uma entidade estudantil, é uma máquina de fazer política. Só que, mano, moleque, 19 anos. Cara. Vendo aquele mundo aberto na minha frente, mano. Me botando para viajar São Paulo inteira, fazendo, conhecendo muita gente. Cara, eu estava... Tu não pagava nada, né? Não, era tudo estrutural para fazer esse trabalho. Entendi. Então, num primeiro momento, eu não era remunerado, mas depois eu passo a ser remunerado por alguns trabalhos que eu ia fazendo. Coisas básicas, né? Pagamento de contas muito básicas. E a gente não chamava nem de salário. Era uma ajuda de custo. E era literalmente isso. Era uma ajuda de custo. Comida, gasolina, essas coisas. A estrutura funcionava. Cara, eu começo a enxergar um outro mundo. Eu começo a ver um mundo na minha frente, tipo, cara, nós somos referência de movimento estudantil, de fazer, de você lutar por algo, e aí, no caso, era por educação, de fechar o palco com quem quer que fosse para não fechar uma escola. Entende? Para, acreditando, e eu acho que é muito bonito quando você tem um tipo de política que você acredita no que você está fazendo. Tinha um propósito ali. Por um propósito, de fato. Não pelo ódio ao outro, que é o que a gente estava falando antes. Eu não quero matar o outro, porque o outro pensa diferente de mim, mas é porque existe algo maior que, para mim, naquele momento, era a minha escola. E aí, cara... Mano, aí era... Eu fazia umas coisas malucas, assim, tipo, teve um dia que anunciaram que iam fechar uma das primeiras escolas que eu estudei, que era o Suzana de Campos, lá em Perus. Vamos fechar, porque vão transformar a escola só numa escola primária. E ela também tinha segundo grau. E estruturava, era um lugar que precisava ter aquela escola. Mano, você que deu a louca em mim, eu avisei os caras lá, vou fazer manifestação amanhã. Não, como? Não discutimos, não fizemos. Eu vou fazer. Não interessa. Vou sozinho, se for o caso. Aí eu pedi um carro de som, o carro de som não veio. Falei, quer saber? Foda-se. Fui para dentro da escola, avisei o diretor, estou entrando em sala de aula. E o diretor queria ver o capeta, mas não queria me ver na frente. Entrei em todas as salas muito rápido, a mobilização era muito rápida, eu fazia, eu junto quase 1.500 caras para fora da escola e falo, agora nós vamos de escola em escola, arrancando todo mundo de dentro das escolas, e nós vamos para a porta da escola que estão querendo fechar, e nós vamos tocar os araia sem quebrar uma vidraça, sem só que... Sem vandalismo. Era aquele bando de moleque, menina, e eu na frente. Caralho. Vamos, velho. Claro, no meio, como é que funcionava a manifestação? Tu abria a porta da sala e falava, quem quer ir para a Avenida Paulista hoje? Quando tu entra, quando eu conseguia entrar, encher o busão, aí tu olhava, galera, vocês estão aqui dentro, quem está vindo só para zoar, beleza, mas é o seguinte, estão indo para zoar, mas assim, e era na época do Fernando Henrique, Fernando Henrique é um ladrão da pátria, tem que lutar pela pátria, o nacionalismo, estão roubando a Petrobras, vão roubar a época, iam privatizar a Vale do Rio Doce, vão privatizar a Vale do Rio Doce, não sei o que, nós temos que defender a nossa pátria, por isso que eu fico meio puto com esses caras hoje que são desnacionalistas e tal. Mano, isso é Nutella, o nacionalista raiz é lá atrás, você tomava a borrachada da polícia por causa da Vale do Rio Doce, mas tudo bem. Aí, mano, tudo bem, aí, mano, mas assim, eu já fiz umas coisas meio malucas, Guerra do Iraque, Saddam Hussein prestes a ser morto, invasão do Iraque ali, cara, uma caralhada de gente na Avenida Paulista, muita, muita, muita gente, eu pego o microfone, pá, porque o Bush é um assassino, viva o Brasil, é, viva a humanidade, é, viva a Saddam, é, caralho, e os caras, como que tomou meu microfone, tira esse maluco daqui, aí a galera veio pra cima, mano, mas o que que tu fez? Saddam tá sendo perseguido, mano, Saddam vai morrer, e é o seguinte, mano, não quer concordar, vai se fuder, só tem, sacanagem, caralho, esse era o Marco Antônio, tipo, dentro do carro de som milhares, e pessoas, é, 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 viva a Saddam, os caras, caralho, que isso, tá maluco, mas olha o impacto, velho, eu ia te perguntar sobre isso, assim, tipo, como é que era lidar, não tinha um ego, que era inflado, por tu ver esse potencial, quando eles te recrutaram, e tu foi crescendo, esse meio, não é, não é foda tu lidar com isso, não tem medo de ficar lá, cara, tu ganha uma importância, que tu não tá acostumado, lidar talvez, esse é o grande perigo dos políticos hoje, que eu vejo que acontece, é muito fácil, tu se acostumar com o neguinho abrindo a porta pra ti, seja vereador, seja prefeito, governador, deputado, é fácil, velho, e é por isso que, por exemplo, pra ganhar uma eleição de deputado estadual, eu ouço isso de um dirigente aqui de Blumenau, tu só vai conseguir ganhar aquela cadeira do deputado, se ele levantar, porque ele não vai largar aquela teta, velho, se ele não tiver certeza que o salto dele é pra mais, o que é um absurdo, né, porque daí mostra que tu não tem poder de decisão nenhuma como o povo, é simplesmente o que aquele cara quer, Exatamente, então assim, o Marco Antônio na época sai da periferia de São Paulo e vai ganhar o mundo, porque aí, pô, eu conheci a Espanha, conheci a África, na Argélia, Alemanha, Cuba, tu olha pra parada e fala, porra, tudo isso pelo movimento, tudo isso dentro do movimento estudantil, só que na ótica deles te mostrando aquele mundo, cara, eu falo muito isso, quando eu, é o meu segundo casamento, quando eu caso com a minha atual esposa, eu chego em Blumenau, sendo o cara, Bolsonaro perto de mim era pinto, velho, de tão maluco que eu era pra algumas coisas, tipo, tiozão, Bolsonaro, para, Bolsonaro não era nada perto de mim, se pegasse um cara com maconha perto de mim, eu afundava ele, de raiva, Sério? Que porra, maconha, porque querendo ou não, e aí esse é o estereótipo, que talvez isso tenha mudado muito, tanto que o MR8 não existe mais, ele foi sendo diluído, e hoje virou um partido político, e eu nem sei, eu acho que eles fizeram a junção, e agora estão em um outro partido, mas, cara, a discussão que se tinha, por exemplo, vamos travar aqui, vamos trazer, para a história real, se você olhar, para a revolução cubana, foi uma revolução do caralho, né, junta a meia dúzia de maluco, vai lá e destitui um governo militar, ou um governo corrupto na época, né, que era o Fugêncio, o Fugêncio não sei das quantas, que usava a ilha, para lavagem de dinheiro, putaria, os caras, porra, não, Cuba tem muito mais a oferecer, e não sei o que, só que a forma depois que se dá, é a forma, linha dura, então, por exemplo, não se aceitava homossexuais, né, se tinha uma linha muito dura, com relação a isso, e esse discurso vai ganhando espaço, tu olhava para a União Soviética, não se tem espaço até hoje, para discussão de gênero, não se tem. Aí que eu entro, que eu acho que é quando eu, esse é o meu, o meu pensamento com não identidade de grupo, ou com grupo, quando o grupo é mais importante do que o indivíduo, a merda vai estar feita. Aí deu merda, aí deu merda, e tinha-se muito isso na cabeça do Marco Antônio, quando ele se depara com uma nova realidade para ele, que é a realidade acadêmica, entende? A realidade acadêmica, baseada na ciência, baseada em estudos, baseada na teoria, entende? E aí tu olha para um casal homossexual, pô, foda-se, velho, são pessoas, são indivíduos, que decidiram fazer da vida deles, daquele jeito. Não, mas está errado, caralho, que está errado, por que está errado, sabe? Então, só que a época, eu não tinha essa concepção, e não se tinha esse tipo de discussão, nos coletivos, que se discutia política mesmo, sabe? Fala, Sapiens, gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante, a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso, valeu!